Senhor! E ali? L'uspir. Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que é isso? 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 O que você vai fazer com a criança sem ele? Tô! Diga! Diga! Só diz como... Diga! 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 Tchau, tchau. Marco! 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 Mrdli se, kurva! Mrdli se, kurva! Marco! Vamos lá. Nožen, otvorite. Jogo. Braniš li je ti to odmene, Marko? Doçli smo, a dižem ustanak. Da. Da, ustanak. 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 U pičku materinu i ustanak. 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 Milicija, bog te jebo. Espera! Você é você? Poder. 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 com 11 metros. Deve ter medo. Ele foi apenas um metro. Meu salão. Eles me deixaram deixando de ser. Eu te dou um rai. A declaração do principal do avião do Hrvatskos revolucionários. Nós temos que apresentar o Rogul. Não tem problema. Não tem problema. Não, não tem problema. Pez anos não, nisam cheio naše jagne sražnja. Por isso que saímos aqui. E peguei com os seus preços. Quando se tornou Fil e Silver? Tive Lisko na sražnja. Precione? Eu gostei. Eu gostei. Veja, nós estamos com os nossos preços e bebemos nossa água, agradecendo também para a palestra de Lisko. Olha, dois dias não somos ninguém. Não somos ninguém. Com a palestra de Lisko. E o que isso significa? Isso significa que o senhor Velasco falou a grande verdade antes de irmos para você. E ela, por Deus, nos criou, Nos criou, nos criou. na região de Liskoleira, na região de Liskoleira, muito grande, na região de Liskoleira, e lá na região de Liskoleira, nos criou, nós teremos que, nos criou, e a nossa polícia, não está, precisa de cada um. O que é isso? Será que isso não seria um bom motivo que eles nos deixassem ao nosso governo? O que é isso? Claro, o que é isso? Mas o povo brasileiro não deveria. Ele quer obvê-lo para obvê-lo, ele quer ouvir o nosso voz, e nós vamos dizer-lo no mais rápido, e eles irão virá-lo massivamente. O que é a polícia? É um bom trabalho. Mas, o que é preciso? Não se esqueça. Nós somos aqui, o centro de novo dispositivo. Ele deve ser forte e semelhe. Semelho! Cinco km do beeno, doeste. São estrangeiras, muito bem companhas. Podemos nas ruas. Tem também. Você me lembra de que aí? Nunca, para o homem viver. Ok. Startá! Alô! Alma! Sekretária Rogulju. Alma, ovo je najhitnije. Tek tako otišao u Zagredu. Hvala ti, Alma. On izgleda već sve zna. Upravo je došao do mene. Znamo, družaj Rogulju. Ovo je Liniček iz Zagreba. Ante. Zdravo. Zdravo ti. Ja sad ti joj dam. Znaš li ti tačno gdje su? U ovom regionu. To je široko. Daj gozvanu. Lokalno? Ne, ne, opšto. I blokiva i cijo ovaj region. Moj to ne razvoj. E to učaj, dobro, evo vidim. Zdravo mi se ovaj. Alô, rabite, u redne. Dobre, čep, čep? Možemo li početi? Možemo. Možemo. Teritorijalna odbrana. U pripravnosti su štabovi Bugojno, Godnji Vakov, Donji Vakov, Kupres, Prozar. I Dubno. A specijalna policija? Već smo se prebacili. Družaj Majore, imamo otvornu liniju prema Sarajevo i Beogradu. Morao bi da se javim komitetu ako je gotovo. Da samo kažem još nešto, Ivane. Imao sam jednog pomoćnika. Mladečko. Rad smo prošli zajedno neki Boško Gučevac iz Podveležje. Poginuo je 20. oktober 46. u četiri sata ujutru. Kod sela Ščertje u Sloveniji prošao rat, a ubiga banda Stjepana Bilobrka. To je bila prva grupa koja je prešla našu granicu. 47. i 48. prešle su grupe Božidara Kavrana i Ljube Miloša sa preko 80 bandita. Te godine se nam ubili i prvog diplomatu, naše konzula u Napolju, Vicka Glomčica. Od tada pa evo do danas, neprikidno nam upadaju preko granice. Podmeću bombe u vozove i avione. Pale nam predstavništva, ubijaju naš ljube. Terror je njihov zanat. Ovo je put, međutim, došli su sa idejom. Svakako ne svojom. A dosnesimo i čijom. Da dižu ustanak. E pa na ustanak, valja ustankom odgovoriti. Jako znam da cijena ovaj put neće biti malo. Upad su smislili sami, ali neko im je morao pomoći da to izvedu. Već sutra će svjetska javnost početi da špekuliše. Zato ih moramo staviti pred narodni sud. Neka kažu ko stoji iza njih i koga to oni predstavljaju. Ova šaka jada nas ne može ni ugroziti, ni srušiti. Ali šaka sjeme prosipi. Pa nam veliko zlo mogu navijeti. To su ubice nauržane i dresirane da ubijaju. Zato nam ni jedan od njih ne smije umati. Sada bar znamo gdješ? Zato. O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tamo! Oh, bote de gostos! Amém. 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 Ovcu su zaklali ovdje, kod izvora. Tamo gdja se onaj puteljak spušta skose. Tu je pronašao tragove šumar. A juče, kaže, vidio dimu malom usjeku. Prilike tamo gdje su kolibe. O que é que estão lá noites? Sejam mais um pouco. Isso é fácil. Se não estão, então se sabe onde estão. Onde? Na Bielica Kosa. A Bielica Kosa é gana. Ele é difícil. Ele é difícil. Ele tem um chumete na leite. Ele é rápido. O que é? Ele é um chumete. Ele é rápido. Os pedidos estão a microcarna. Os pedidos estão a mais um chumete. Os pedidos estão a mais um chumete. Os pedidos são esses da Bugoina. Nós vamos bater no meio. Você está concordado? Sim. Você está com o Banjão? Eu e o Banjão. Ou o Banjão está aqui na mesa? Sim. Ok, vamos lá. Obrigado. 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 Estou pronto. Estou pronto? Estou pronto. Vamos lá. Idoli! Neki bog se ouve. Uzak. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?